Música Hoje estou na Câmara Municipal de Santos para presenciar a medalha Brascubas que vai ser dada ao Marcelo Teixeira e eu converso com o vereador Sérgio Santana para explicar um pouco dessa homenagem porque é sabido que um vereador escolhe um cidadão santista ou não, tem que ser de Santos? Na verdade não, a medalha Brascubas é oferecida às pessoas que têm prestado grandes serviços relevantes na cidade e o Marcelo, como vocês sabem, é um grande empresário na cidade, tem seu serviço filantrópico, é um grande esportista Enfim, o Marcelo tem um currículo invejado que nos deu a estudar e oferecer essa medalha tão importante que é a maior honraria que a Câmara Municipal pode oferecer a um cidadão E logicamente, eu e a minha assessoria escolhemos o Marcelo Teixeira Música E o secretário de Cultura Raul Cristiano também veio prestigiar aí a entrega da medalha Brascubas para o Marcelo Teixeira É muito bom realmente quando a gente vê pessoas que fazem, empresários que fazem a bolha econômica movimentar e também socialmente, faz girar e faz uma onda de bem Olha, o Marcelo está recebendo um prêmio merecidíssimo Na verdade, o que ele tem feito, não somente ele, mas a própria família Teixeira Tem feito muitas coisas pela nossa cidade, na educação, no apoio à cultura No relacionamento com a comunidade através do Santos Futebol Clube Então é alguém que ama a cidade e a cidade precisa sempre reverenciar esses amantes dela Música Como não poderia deixar de ser, a família chegando para prestigiar os irmãos E eu estava conversando antes com a doutora Silvia Teixeira, reitora da Unisanta Justamente sobre isso, esse ano foram muitas emoções mesmo Esse ano foram muitas comemorações, muitas homenagens, um ano especial, né? A inauguração do prédio, o bloco F Onde abrigaremos as clínicas, a pesquisa, o parque tecnológico Além disso, diversos simpósios, envolvimentos A professora Lúcia também na OAB Na OAB, então a inauguração do Concais Que trouxe um grande dinamismo também para a região E dessa vez nós estamos aqui para aplaudir o Marcelo A medalha Brás Cubas significa todo esse reconhecimento A cidadania, empreendedorismo, audácia E principalmente a liderança que Marcelo desempenha no cenário mundial E a família chegando e cada vez mais bonita, né doutora Lúcia? Não, Renata, você que a gente liga a televisão Essa moça com essas pernas maravilhosas Tudo maravilhoso, simpática, bonita Mas eu acho que você, Lúcia, você tem uma representividade para a mulher Uma mulher muito atuante, envolvida em assuntos sérios e grandiosos O assunto hoje é o irmão, é a Marcelo Teixeira Recebendo a medalha Brás Cubas Mas eu não podia deixar de... Então, o programa feminino, as mulheres querem saber o segredo, né? Então a gente iniciou aí a nossa conversa assim, um papo de mulherzinha, né? Mas hoje muito emocionante E eu falei com a doutora Silvia, foi um ano emocionante para a família, né? De muitas homenagens Teve na OAB presente também, por conta do seu envolvimento com essa questão da mulher Da paguda, de livros O prédio novo, com casa agora que acabamos de fazer Então foi um ano emocionante, né? É um ano E a cada dia, Renata, a gente que trabalha em escola e no Santa Cecília em particular Que envolve colégio, universidade, tantos cursos A cada dia nós temos tantas satisfações com resultados dos nossos alunos De ex-alunos, resultados muito expressivos nacionalmente em diversas áreas E sempre projetando, nós vamos entregar agora, essa semana também, o nosso relatório social Que são aqueles atendimentos gratuitos em todas as áreas mantidas Esse envolvimento de todos que trabalham lá Então é um trabalho muito bonito Estamos muito felizes É nossa obrigação Mas saber que isso se multiplica aí por muitas mentes privilegiadas Eu não me canso de parabenizar vocês E de me orgulhar de fazer parte um pouquinho aí desses projetos da família Parabéns Parabéns a você Você faz e muito, né? Valéria Teixeira Antes de conversar com o homem homenageado A gente vai conversar com a mulher que está do lado dele, apoiando É orgulho, né? Do maridão É verdade Eu sinto bastante orgulho Assim como eu e meus filhos estão muito orgulhosos Afinal de contas, é uma medalha importantíssima para a cidade de Santos É uma das homenagens mais importantes E eu acho que o Marcelo merece Porque tudo que ele faz, ele faz muito bem feito Faz com coração, faz com clareza Então nada melhor do que ser reconhecido por essa homenagem tão bonita E eu não me canso de falar e de ressaltar e de reforçar Porque hoje está o Marcelo sendo homenageado com a medalha Brascubas A família aqui toda envolvida Mas a força de vocês é muito grande, né Valéria? Então quando a gente vê qualquer... Se a doutora Silvia que aconteceu já esse ano Se a entrega de algum prédio Ou de uma inauguração de um outro projeto de vocês A união da família, isso é um exemplo para todos nós, né? É, ainda mais nos dias de hoje, né Renata? Eu acho que a nossa família, graças a Deus, é abençoada Porque nós somos muito família mesmo Muito união E isso já veio dos nossos pais A minha criação foi muito família A criação do Marcelo, das minhas cunhadas Então não poderia ser diferente E isso é que a gente passa para a segunda geração E com certeza nossos filhos também vão passar Porque foram criados dessa maneira Então eu acho que isso é o ciclo da vida É o ciclo bonito, né? É uma dádiva Agora sim, homenageado da noite Um prestígio Família toda aqui Os amigos É muito bom Eu acho que é muito mais que uma noite de homenagem É uma noite de aconchego mesmo É tão bom saber que é querido, né Marcelo? Muito bom, né Renata? É uma noite de confraternização Uma noite onde você reúne os verdadeiros amigos Aqueles que estejam próximos Ou às vezes alguns que estão um pouco mais distantes Estão vibrando também Porque a gente sabe que isoladamente A gente não receberia nada A gente recebe graças a uma trajetória de vida Por representar uma família Por estar ao lado de professores, diretores, funcionários Alunos, familiares Numa instituição de ensino Então creio que essa é a razão principal Que Deus nos oferece um momento como esse Eu estava até comentando há pouco com alguns amigos Eu fico um tanto receoso, né? Essas homenagens geralmente muito cedo, né? O perfil das pessoas que recebem Não fique comigo Cidadão emérito, né? Eu já fui desde 90 cidadão emérito Depois outras comendas Cidadão paulistano E outros títulos, outros prêmios Agora essa principal da cidade de Santos Que é a medalha Brascubas Então a gente fica emocionado, agradecido, né? E ao mesmo tempo a gente vê As pessoas geralmente mais velhas Recebendo um prêmio como esse, né? Por terem... É que a minha trajetória de vida Também já começou muito cedo E você também teve uma bagagem Um histórico Um exemplo muito grande, né? Doutor Milton Então isso aí na verdade é um resultado do seu pai também Que ele incutiu isso em você Não só a família Família é uma referência Mas todos aqueles que estão ao nosso lado Você, a sua equipe, o Tudo de Bom Então uns mais longes Outros mais pertos Mas de qualquer forma Fazem parte dessa trajetória E se nós tivermos que dividir a medalha Nós vamos dividir Com cada um daqueles que fazem parte da minha vida Mas é mais que merecido Marcelo Teixeira Não só envolvido na área da educação Cultura Turismo também Esporte Não também só porque foi anos O presidente do Santos E um dos presidentes mais queridos Que o Santos já teve Mas envolvido no esporte Efetivamente Com a natação Com o basquete Com os outros esportes Da equipe da Unisanta E o presidente do sistema Santa Cecília de Comunicação Então são muitas áreas, né? É um homem polivalente, né? Que bom, né, Renata? Eu agradeço a Deus, né? Por ter a condição de ter todas essas iniciativas Essas atividades Eu acho que o ideal Eu gosto de unir Como você citou A educação com o esporte Eu acho que o esporte Você tem a experiência de vencer Nas vitórias Você reconhecer Aqueles que estão juntos Você tem nas derrotas Principalmente o momento De você reequilibrar a sua vida De você buscar novas forças Avaliar aquilo que esteja fazendo Então você podendo aliar A área do ensino Com o esporte Ele pode Durante um período Estar dedicado a uma modalidade E depois Terminado Ele formado Vai seguir a sua vida Como muitos Parabéns Por essa homenagem Mais que merecido Nós todos somos Seus fãs aqui Fãs da família Eu acho que vocês Como eu falei com a Valéria agora É um exemplo mesmo De união De família Nos dias tão complicados Hoje Vocês são exemplos Parabéns Obrigado Renata Obrigado por estar aqui Junto Tantos momentos já Registrando Tudo de bom Vocês são festeiros E eu posso estar nessas festas A hora que vocês quiserem É só chamar Obrigado Foi assim no Concais Recentemente Agora aqui Obrigado pela presença Viu Renata Viu Renata Eu僕 Eu sorprez Viu Renata E aí Viu Renata